Pastagens amareladas, plantações perdidas e prejuízo na renda familiar. Esta é a realidade de uma família que mora na chácara Sítio Alegre, a 3 km de Porto Alegre do Norte. O motivo, segundo eles, o uso de agrotóxicos de uma fazenda vizinha. Nossa reportagem foi até a propriedade para conhecer o drama vivido pelos produtores. Logo na entrada, as primeiras marcas da ação do veneno. Em uma época chuvosa, a pastagem está totalmente amarelada. Um dos primeiros indícios de que ela está morrendo. Na sede da chácara, somos recebidos pelo seu Sebastião, que nos mostra os estragos, segundo ele, causados pelos agrotóxicos. Algumas árvores estão com as folhas caindo. Já na produção, alguns frutos estão com cores escuras. De acordo com os produtores, o problema já dura cerca de 4 anos. Além do incômodo, a situação tem gerado também prejuízo. Isso porque tanto as plantações quanto o pasto estão morrendo em virtude do veneno. O agrotóxico, segundo os produtores, seria oriundo da fazenda Piraguaçu, de propriedade do grupo Itaquerê, e cairia sobre a chácara Sítio Alegre no momento do contorno do avião que realiza a aplicação de defensivos nas plantações da Piraguaçu. Tem plantado muito, gastado muita coisa, despesa grande, e com calcário, com aldubo, semente, tudo cário. E no fim não tem retorno porque o prejuízo é grande. O veneno, o avião passa direto e mata tudo, até porque lá em cima, ali na divisa, o avião, nós plantamos, mas estava até bonito, mas o avião passou e matou tudo. Aí o Tião foi lá na fazenda, conversou com o rapaz, ele se propôs vir, mandou os rapazes vir replantar, replantaram. Mas aí quando estava nascendo de novo, o avião tornou passar, matou tudo de novo. E agora está tudo, e morrendo tudo. Os produtores que têm na produção um implemento da renda familiar disseram que espera que a fazenda, no caso a Piraguaçu, tome alguma providência, entre elas a mudança da rota do avião. Que a fazenda tome uma providência e mude a rota do avião, e para poder a gente ter uma... ver se recuperam os pastos, né? Porque só prejuízo desse jeito não tem como. Na propriedade, são produzidas bananas, hortaliças e coco. A produção é vendida e o dinheiro ajuda nas contas do final do mês. Porém, desde que o problema começou, eles alegam estarem ficando no prejuízo. Muito prejuízo. Por exemplo, as bananeiras, tem coco, tem muitos prontos, cacau, laranja e limão. A laranjeira, eles embolam as folhas, tudo. Em meio à situação, eles tiveram que tirar o gado da propriedade e alugar uma outra para colocar o rebanho. O gado a gente tem que tirar para fora, né? Pagando aluguel, porque não tem como colocar eles aqui. Porque não tem como que vai colocar o capim acabado. Procurada, a fazenda Piraguaçu, que pertence ao grupo Itaquerê, ficou de se manifestar sobre o caso. Porém, até o fechamento dessa matéria, não houve retorno. Onde o fechamento dessa matéria, não houve retorno. Onde o fechamento dessa matéria, não houve retorno. O que é isso?